Talvez eu vou descuidar um pouquinho de vocês, os amigos de vocês que tiveram em Alagoas e são Luiz Maranhão, né? Tiveram, fizeram um edital para a contratação. Eu entendo o seguinte, cargo comissionado, o prefeito coloca as pessoas que ele confia. As pessoas do meu gabinete são as pessoas que eu confio. Tu já pensou em fazer um edital e ganha um cara, passa no edital, um cara que a esquerda é marxista, trabalhar com ele? O que vai entender? Eu vou pagar para ele, para ele ficar em casa, para ele não vir trabalhar? Então essas coisas a gente tem que cuidar, essas avaliações. Isso pode acontecer? Ou se não eu boto no edital, tá, mas não pode ser esquerda marxista, tu tem que ser o seguinte, tem que gostar de futebol, esporte, aí não posso fazer, né? Então essas coisas a gente fica muito atento, porque a política ela está em uma transição danada, mas tem muitas pessoas que se aproveitam da transição para tranquilir o político. E assim eu deixo uma frase para vocês, gente, que para alcançar com seis anos eu tive o sonho de ser vereador. Para alcançar o possível, eu tentei dezenas, centenas e milhares de vezes o impossível. Então sempre corram atrás, sempre busquem, mas estejam presentes na política. Talvez alguns não sabem aqui, independente do credo religioso de cada um, uma frase muito marcante do Papa Francisco, que ele fala o seguinte, a política é importante e necessária. Pena que as pessoas do bem viraram as costas e ela apodreceu. É a maior verdade que eu ouvi, ela é muito importante, todo segundo, todo momento ela é importante. Mas se vocês que estão do bem, que estão aqui hoje assistindo o simpósio, motivados em mudar, precisa se envolver. E se envolver não é só ser candidato. Se envolver é participar de reuniões, ter uma filiação política partidária, estar envolvido com causas sociais da cidade também, não só para trás do Facebook e dizer assim.